Olá, eu sou a Maria, tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer a All I Want For Christmas Tag É uma tag de Natal, eu tava procurando uma tag de Natal e eu vi Essa tag é no canal da Natasha, da Chapolis, que vai tá aqui embaixo E eu fiquei com medo de traduzir ela, então eu fiquei sem fazer Mas só que aí eu vi que a lição fez e então eu vou fazer também Porque agora já tenho traduzido, não tem perigo de eu ter traduzido errado Então eu vou fazer Primeira pergunta Um personagem fictício que você quer que o Papai Noel deixe embaixo da árvore de Natal Eu escolheria o Percy, Percy Jackson, de Percy Jackson e os Olimpianos Porque ele foi o personagem que deu início à minha vida literária Eu comecei a gostar de livros por causa dos livros que contam a história dele Então eu gostaria muito de conhecer o Percy e de receber ele como presente de Natal Segunda pergunta É que personagem você gostaria de beijar embaixo do visgo? Eu escolheria o Ren de Amado Imortal porque, ah, quem leu sabe, ele é muito perfeito Claro, ele tem defeitos, mas só que ele é muito perfeito Do jeito que falam que ele é, parece que ele é pintado de ouro Porque ele é totalmente dourado e eu sempre quis ver ele Então beijar ele seria um lucro muito maior Terceira pergunta Qual o seu top 5 de livros que você gostaria que o Papai Noel te desse? Eu queria ganhar todo dia Feita de fumaça de osso Health Bad, Estilhaçame e Desafio Quarta pergunta Amigo secreto em Hogwarts Que presente você gostaria de ganhar? Eu gostaria de ganhar o Vida Tempo da Hermione Porque é um colar que te transporta, sabe? Você consegue voltar no tempo com ele E eu acho isso muito legal Deve ser muito legal poder voltar no tempo Deve ser, tipo, muito chique 5 Você pode passar o dia com os personagens e ou atores Das adaptações cinematográficas do seu fandom Quem você escolheria? Assim, de personagens eu gostaria de passar com os personagens de Heróis do Olimpo Porque eles são incríveis Os set são, tipo, super demais E eu gostaria muito de conhecer eles E os atores de adaptações cinematográficas Eu escolheria passar com o pessoal de Mage Runner Porque tem o Dylan O'Brien E o Dylan O'Brien parece ser muito legal Eu sempre quis conhecer ele Então seria muito chique passar um dia com ele Sexta pergunta Que animal fictício você escolheria É pra substituir o Rodolfo Pra te encontrar no telhado Eu escolheria o Aslan Porque o Aslan é um leão muito legal, assim Sabe? Ele é, tipo, lindo de bonito E, tipo, muito grande E... Ah! O Aslan nem precisa de justificativa É só o Aslan Eu gostaria muito de encontrar o Aslan no telhado Seria muito legal Sétima pergunta Convide dez personagens pra sua festa de ano novo Quais seriam esses personagens? Eu fui fazer só dez personagens e deu O Percy e a Annabeth O Jace e a Clary O Simon e a Izzy O Rain e a Anastasia O Galen E a Emma Mas só que esses deram dez, né? Mas eu queria convidar muito mais gente E se eu pudesse escolher, tipo, pelo menos mais um Eu escolheria o Léo Porque o Léo é muito divertido E... Ele é o Léo Valdez, cara Ele deixa tudo mais feliz Então eu gostaria muito que ele fosse na minha festa de ano novo Seria muito legal Oitava e última pergunta Um personagem que seria um ótimo Papai Noel Não precisa ser pela aparência Pode ser só pela personalidade dele Mais uma vez eu escolheria o Léo Porque o Léo constrói essas coisas legais E eu, sei lá, eu imagino ele chegando vestido de Papai Noel Ou se for, em um lugar cheio de crianças, uma escola, assim E ele tirar de dentro da sacola vermelha lá um monte de coisa Que você nunca iria dar valor E ele transformar em brinquedos e dar pras crianças Desde que eu vi essa tag Eu fiquei imaginando o Léo e ele fazendo isso E... É O Léo seria meu Papai Noel Então foi isso Eu espero que vocês tenham gostado dessa tag Feliz Natal e um Feliz Ano Novo pra todo mundo Vai ter vídeo depois do Natal Então vai ser legal Mas é isso Feliz Natal pra todo mundo Curtam, comentem, compartilhem esse vídeo Pra ajudar na divulgação E eu espero vocês no próximo vídeo Tchau Até aqui são oito perguntas que a gente tem que responder E eu vou começar agora É... As adaptações cinematográficas Acabou? Acabou! Pode gritar agora É... 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 Acabou! Acabou! Acabou!